Chuva de meteoros. Saiba como ver o fenômeno na noite desta quinta-feira. Para observar melhor, é preciso localizar o planeta Júpiter, o ponto estrela mais brilhante na direção leste, onde o Sol nasce. Chuva é formada por fragmentos de cometa descoberto em 1986 e ocorre há dias, mas terá seu pico nesta madrugada, com até 25 meteoros por hora. Uma chuva de meteoros, que ocorre há dias, terá seus pontos mais visíveis entre a noite desta quinta-feira, 29, e a madrugada de sexta. Até 25 meteoros por hora poderão ser vistos, segundo informações do Observatório Nacional. Para toda chuva de meteoros, há um ponto no céu, de onde os meteoros parecem surgir, que é chamado de radiante. O radiante da chuva Delta Aquáridas do Sul está localizado próximo a Júpiter, e por isso é preciso encontrar o planeta no céu. Segundo o astrônomo amador Josimar Justino, uma dica para localizar Júpiter, é que ele é o ponto estrela mais brilhante na direção leste, onde o Sol nasce. Ainda de acordo com o Observatório Nacional, o ideal é tentar observar a chuva de meteoros antes das 23 horas desta quinta, para que o excesso de claridade da Lua não interfira na visão. A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Bramon, dá ainda outras dicas, para aumentar as chances de uma boa observação. A chuva Delta Aquáridas do Sul é formada por fragmentos do cometa 96 Pemakisholz, descoberto em 1986 pelo astrônomo Donald Macholz. Uma chuva de meteoros acontece quando a Terra passa em zonas de detritos ou restos de passagens antigas de cometas, vídeos, os mais assistidos do G1 nos últimos sete dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.